Olá, sou Nelson de Caires, tenho 38 anos, tatuo atualmente na Nelson de Caires Tattoos e o meu estilo preferido, sem dúvida alguma, que é o realismo. Comecei há cerca de 15 anos, num estudo improvisado em casa, onde tive durante 2 anos a limitar-me a fazer um pouco aquilo que eu tentava pesquisar em livros, na internet, tive o orgulho e o prazer de ter grandes amigos que cederam a pele para eu poder treinar e poder tentar evoluir ao máximo que consegui. A minha formação académica também em desenho, permiti algum background a nível do desenho, mas é óbvio que isso não chega. Após esses 2 anos, tive um convite para começar a trabalhar numa loja cá na Ilha da Madeira, onde comecei a evoluir profissionalmente e a ter uma maior noção do mundo da tatuagem. Não foi fácil, não foi fácil tomar a decisão de seguir o caminho da tatuagem, embora tenha sido sempre algo que eu sempre ambicionei, mas nessa altura de transição do meu emprego para o mundo da tatuagem, tinha perdido o meu pai, uma pessoa que sempre foi tudo para mim. De certa forma, também foi ele que me impulsionou para a tatuagem, pois foi ele que me ajudou a criar aquele pequeno estúdio lá em casa, fui a pessoa que muitas vezes esteve ali com aqueles meus amigos e clientes a falar, muitas vezes a servir-lhes de certa forma alguma coisa que tinha para oferecer e sei que, sem dúvida, ele está feliz por esta minha decisão. Foi, sem dúvida, dos momentos que me mais marcou quando tive esta viragem na minha vida e que não foi fácil, perder um pai não é fácil, mas que, sem dúvida alguma, tive sempre alguma força interior e é dizer vai, que vai correr bem e cá estou. O que move artisticamente são mesmo as pessoas, porque é uma honra muito grande podermos colocar uma peça nossa em pessoas de toda a parte do mundo. Especialmente nós, aqui na Ilha da Madeira, apanhamos algum turismo e é sempre agradável podermos colocar a nossa peça ao lado de outras peças, de outros grandes tatuadores que existem no mundo fora e, sinceramente, acho que é isso mesmo que me move como tatuador e a parte artística também. A nível da tatuagem, especialmente aqui na Ilha da Madeira, que é um meio mais pequeno, começamos a aceitar melhor a tatuagem, as pessoas começam a respeitar a tatuagem e começa a haver uma maior liberdade de expressão em todos nós e acho que é, sem dúvida, muito positivo. Há a nova geração de tatuadores de um pequeno conselho, muito simples, que é o respeito. Respeitem o cliente que vos dá a pele para poderem criar a vossa arte e o respeito também para com os vossos colegas de profissão. É simples. Se eu pudesse voltar atrás, eu diria a mim próprio, vai em frente, vai tudo dar certo. E eu, sem dúvida alguma, gostaria de ouvir a história do Diogo Minhote, da Piranha Tatuos. E eu, sem dúvida alguma, gostaria de ouvir a história do Diogo Minhote.